Tensão pré-menstrual A famosa TPM, os cientistas culpam os hormônios Mas me parece evidente a presença de espíritos assediadores Principalmente nesses dias que antecedem o ciclo menstrual Gostaria de saber, pelo ponto de vista do senhor Moisés Pode me chamar de Moisés, tá bom? Então, se principalmente nesses dias vem a ocorrer mais assédio do que nos dias habituais Devido a vários sintomas como irritação, momentos depressivos, sensibilidade, falta de paciência A mulher passa a ficar mais desastrada nesses dias também Quebrando copos, batendo carro Se puder fazer um vídeo a respeito Já estamos fazendo um vídeo a respeito aqui Para entender, na verdade O momento em que você Quando você tem uma TPM É o resultado de uma atividade maior do chakra básico Que é o normal Porque quando a mulher menstrua O chakra básico está em maior atividade, inclusive física O resultado disso E é uma coisa que eu sempre comento Com relação aos nossos chakras É que O chakra básico é o maior produtor de energia densa que nós temos É o maior captador de energia densa Ao mesmo tempo que é o maior exteriorizador dessas energias E você vai poder verificar isso Por exemplo Vou dar um exemplo para que Quando acontece um efeito físico em algum ambiente É uma boa ideia procurar crianças ou adolescentes por perto Porque esse momento da vida humana É o momento de maior atividade do nosso chakra básico Isso é uma coisa da natureza Você tem mais atividade Porque você precisa começar a produzir a continuidade do ser humano No nosso atual nível de evolução Então o que acontece? De verdade mesmo Quando a mulher tem uma TPM Ela está com o chakra básico Uma atividade maior E a ocorrência também E a convergência de consciências assediadoras que estão naquele nível Então ela começa a ser desastrada Começar a fazer coisas incentivas Responder, ficar irritadiça Isso é mais comum do que normal Então é uma boa ideia que a gente reveja isso A mulher tem condições sim De reverter essa situação Fazendo algum tipo de coisa Que a tire desse processo Então isso que você está falando Várias pessoas já conversaram comigo Para saber por que Perde o controle totalmente Porque a pessoa não consegue dar conta Se você estiver sozinha A tua capacidade de fazer as coisas É muito maior E a tua clareza de pensamento também Quando a gente tem acompanhantes Nós ficamos meio embotados Sem perceber Então quando acontecem coisas Que são sinaléticas, claras De outras presenças e de outros egos É uma boa ideia que a gente dê atenção Para resolver isso O ideal é que a gente tenha acompanhantes De uma qualidade muito melhor Até o ponto que a gente não precise de ninguém À nossa volta Porque a gente vai dar conta Integralmente do que nós somos Mas a TPM traz Na maioria das vezes Assédios espirituais Porque ela traz consciências muito parecidas Com esse padrão de energia Que a mulher está vivendo Está certo? Então o nosso site é www.centrodeestudos.org O nosso blog é Foradocorpo.com O Amigos do SEC no Facebook Espera você Para um bate-papo Para fazer essa caminhada maravilhosa Juntos E se você quiser me ajudar É só adquirir os meus CDs Os meus livros Para a gente fazer A continuidade de tudo isso Que a gente acredita Eu encontro você Não faço uma pergunta Amém.